Qual a melhor saída, Fábio, para o Brasil ali à segurança, no fornecimento e sustentabilidade? Olha, as hidroelétricas têm um enorme impacto ambiental e o grande potencial residual das hidroelétricas é na Amazônia, quer dizer, no Tapajós. E há uma enorme polêmica, porque essas grandes hidroelétricas, para elas serem viáveis, elas precisam inundar áreas muito grandes, a formação de lagos. Se tentou uma outra opção, que é Belo Monte, que a gente chama hidroelétrica fio d'água. Só que o impacto no meio ambiente é terrível, a perda da biodiversidade, enfim. Quer dizer, eu acho que dá para você melhorar o desempenho das hidroelétricas que existem, você tem como fazer isso e, ao mesmo tempo, eu acho que a energia solar e eólica estão ganhando muita eficiência. E o Brasil tem um enorme potencial de energia eólica offshore, na costa. Então, eu acho que essa discussão tem que ser feita com muito equilíbrio, com muito bom senso, porque do ponto de vista ambiental, quer dizer, a hidroelétrica é, no mínimo, controvertida. Quer dizer, do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, obviamente, ela é melhor. Mas o impacto de inundação de áreas muito grandes, eu acho que já não... O impacto da construção em si. Não, essa é a diferença, quer dizer, se você pega uma termoelétrica, o grande impacto é a operação. O tipo de combustível que se está usando, foi citado o carvão mineral. O grande problema da hidroelétrica é que ela, na verdade, para ela ser viável, ela significa inundação gigantesca. E mais do que isso, hoje nós temos, as hidroelétricas estão sofrendo o problema do aquecimento global, que é a mudança no regime de chuvas e, portanto, você tem o risco de diminuir os reservatórios por menos chuva. Então, é complexo, a gente precisa tomar muito cuidado com afirmações, dizendo, eu acho que tem que ter equilíbrio nessa discussão. Mas, um comentário final, não acho que o Brasil poderá fazer o que já fez, que é grandes hidroelétricas com inundações gigantescas. Quer dizer, eu acho que esse período acabou porque eu acho que a sociedade não aceita mais esse tipo de alternativa que há 30, 40, 50 anos atrás não havia essa consciência do impacto, reassentamento de pessoas. Então, mudou o contexto e eu acho que o Brasil tem que caminhar na direção de uma matriz energética equilibrada e uma coisa que o Brasil, na minha opinião, poderia fazer muito mais que a eficiência energética. Quer dizer, consumir energia de uma maneira mais inteligente. Eu acho que o Fábio colocou aí os pontos centrais e, de fato, há um questionamento sobre a eficiência de fazer novas hidroelétricas. Então, é um desafio porque você precisa diminuir a emissão de gases, mas também você precisa garantir que uma maior eficiência energética. Acho que esse é o desafio não só do Brasil, do mundo. Essa é a grande discussão que existe hoje. E o governo brasileiro vai ter que fazer algumas opções. Principalmente também investir em pesquisas. Países que estão muito avançados em outras pesquisas para buscar outras fontes de energia, como o Japão, como a própria Oriente Médio. Então, acho que o Brasil também tem outras opções que podem ser exploradas.